E aí galera, aqui é o Pedro Bó, e eu tô jogando aqui Brutal Doom, que é um mod de Doom que reimagina a forma de jogar Doom. E além do mod gráfico, digamos assim, eu também adicionei um outro mod que é sugerível com esse aqui, que chama Doom Metal, que ele muda toda a trilha sonora do jogo para um formato CD, digamos assim, não sei se é MP3, não sei se é WAV, mas é uma qualidade de estúdio, não mais MIDI como era tradicionalmente. Vamos lá então, eu vou jogar nessa dificuldade aqui, que é equivalente à dificuldade... caramba, não lembro da dificuldade que o Doom original tinha, mas é equivalente ao hard, digamos assim. É a primeira dificuldade antes dos... antes da dificuldade onde os cadáveres se regeneravam, os bichos ficavam mais rápidos e davam mais dano. Nessa dificuldade aqui, a única coisa que é adicionada em comparação com as anteriores é a maior quantidade de inimigos, mas os inimigos eles agem da forma tradicional, eles não são mais rápidos nem da forma tradicional. Então, vamos lá então, uma das primeiras mudanças que você vê é que em vez daquela pistola tosca, a gente começa com esse riff, que na verdade é uma arma bem útil. E vejamos, olha só. Bom, esse mod ele também adiciona headshots ou... não só headshots, como tiros em várias partes dos corpos dos inimigos, fazem eles reagirem de formas diferentes. Caramba, não tô correndo por quê? Ah, agora sim. Outra coisa também que é importante, é que eu não preciso só alinhar a minha mira. Filho da puta. Ah, é. Vamos começar do começo então. A gente começa com esse riffle, que é muito mais útil do que a pistola, mas não é por pouco motivo não. Aqueles zumbis que carregam riffles mas davam tiro de pistola lá na gente, agora eles atiram com o riffle também. Então, isso meio que balanceia a dificuldade. Opa, tem um segredo aqui que eu lembro. Eu só não lembro onde que ele abre. Acho que é aqui atrás, não é? Além disso, como vocês viram, agora eu tenho uma bicuda estilo do Knook, que aliás eu consigo combar usando o soco, se liga, hein? Porra. Pronto, essa bicuda é um pouco mais torta, faz o meu chute jogar o inimigo pra longe. Aliás, a própria porrada ficou muito mais útil nesse mod. Eu não sei se ela ficou mais forte, mas a rapidez dela ajuda muito. Ah, lembrei então. E a 12, meu Deus, a 12 ficou tão incrível nesse mod, assim. Se liga. Caramba, eu esqueci que eu parava aqui no meio do nada usando essa passagem. Na minha infância, eu não cheguei a jogar muito Doom, não. Eu joguei muito do Knook, hein? Doom eu não tinha no computador. Mas, recentemente, eu fui querer jogar Doom. Só pra ver mesmo o que eu tava perdendo. E gostei, cara. Eu não sei dizer se é melhor do que Knook, hein? Eu acho que aí vai da infância de cada um, né? Mas, muito bom, cara. Tanto o original, quanto esse mod. Nossa, eu vou acabar matando aqui. Certa! Sou muito vesgo, cara. Otário. Esses zumbis, quando eles começam a agonizar assim, eu tenho que matar eles, porque senão eles sacam uma pistola e começam a atirar em mim. Mesmo quase mortos. Ah, uma coisa que eu vou fazer durante essa jogatina toda, eu vou usar bastante o sistema de save do jogo, porque... Cara, é muito difícil. Eu não sou bom o bastante pra simplesmente gravar no início de cada tela. Quer ver? Vamos ver se ele vai sacar uma pistola. Não vai, eu arranquei o braço dele. Nossa, ele sacou sim, era só esperar um pouco mais. Meio fora de realismo isso, né? Mas... Isso aqui é Doom, não é pra ser realista. Caramba. Lá de barril. Quase morri na primeira tela, que vergonha. Quando eu fechei esse jogo, eu fechei numa dificuldade anterior a essa. Otário. Eu já estava ligado. Vamos ver como eu me dou. Jogando nessa dificuldade. Que nome que eu dou? Só Pedro tá bom. Porra, faltou um monte de segredo ainda. Que vacilo. Mas o meu foco não vai ser... Segredo nenhum. Vai ser só fechar o jogo. Já vai ser bem difícil. Como eu estava dizendo, nesse jogo aqui é importante você mirar direto no inimigo. Não abaixo ou em cima dele, como você poderia fazer no jogo anterior. Sendo que nesse jogo também tem... Tem a vertical para você considerar. Já que você usou uma mira... De mouse. Esse mod, ele permite até que você use... Controle de Xbox, mas a precisão é muito baixa. Esse jogo não tem assistência de mira, como tem na maioria dos jogos de Xbox ou Playstation. Então é importante usar o mouse para ter a maior precisão possível. Nossa, eu já perdi todos os meus 200 de armadura que eu tinha pego na primeira tela. Já perdi quase tudo. Eu fechei do 1-2 nessa dificuldade aqui. Devo dizer que eu morri um milhão de vezes, mas valeu a pena, foi muito louco. Peguei já o cartão vermelho? Ah, vou fazer uma coisinha aqui pessoal, rapidão. Pronto. Mal estava conseguindo ver que itens que eu tinha. Ou quanta vida eu tinha. Onde eu vou mesmo? Acho que aqui não é. Aqui mesmo. Vou usar um pouquinho mais do rifle, que eu quase não usei na primeira tela. Mas também é muito útil. Tem vezes que você consegue matar os caras num tiro só. Se você acertar direito. Especialmente no 1-2-1-2, onde essa física é um pouco mais aprimorada. Bísica não, né? Enfim, essa é a mecânica. Peguei o cartão? Peguei. Nem vi. Ah, peguei ali em cima, é verdade. Vou mostrar uma coisinha. Hum, não era o que eu queria mostrar, mas... Otário. Os caras saem voando agora na porrada. Onde que eu abri mesmo? Onde que eu abri? Opa, ali. Se não me engano, acho que vai ter alguns daqueles demônios. É bom tomar cuidado. Ah, uma coisa que acontece é que esses índices, esses caras que atiram bolas de fogo em mim, eles atacam o melee agora, se eu tiver muito perto deles. O que causa mais dano do que as bolas de fogo. Otário. O que acontece é que vocês não devem ter percebido? O que acontece é que agora eu tenho que recarregar o cartucho da minha doze. Se não me engano, ela carrega até oito balas de uma vez. Saca a pistola, saca a pistola pra ver. Não sacou, né? Sapadinho. Tô pensando em fazer um tutorial de como... se montar esse mod aqui pra você jogar em casa. Não é tão difícil no fim das contas, é só você baixar o mod. Então você tem que pegar o arquivo do Doom original. Esse mod, ele requer que você tenha o Doom original pra jogar. Que pode ser comprado no Steam atualmente, inclusive. Aí você baixa o Source Port, que no caso é uma modificação do Doom, pra que você possa jogar em máquinas modernas. Porque o Doom original, ele só roda em DOS, né? Então, você baixa a modificação de Doom, baixa o Brutal Doom Mod, baixa o mod da música, né? O Doom Metal. Coloca tudo lá no lugar. E executa. Não é tão fácil quanto eu tô dizendo, mas também não é tão complicado. Caramba, tô perdido aqui. Opa, não vim aqui ainda. Tá ali. Ah, é? Porrada, é? Tá ali. Deixa eu gravar aqui, porque eu vi que eu tô quase me matando. Uma coisa que eu gosto muito desses jogos antigos, né? Como o design te... Como se diz? Te motiva a explorar o mapa. Por exemplo, você nota que... Esse buraco que tem na parede é meio sinistro. Então você vai investigar. Pronto, tem uma passagem secreta no jogo. Opa! Ah, eu queria explodir o cara. Você deve ter visto como outras coisas mudaram também. Por exemplo, essa sangria toda em todo lado. Os gráficos foram... Olha isso. Olha que coisa linda esse, velho. A explosão dos barris é muito mais realista. Alguns não concordam com esse mod. Porque, enfim, o dom original, a intenção dele não era ser realista, era ser divertido, né? Eu posso dizer que esse mod, ele faz muito bem esse trabalho. Ele não é só realista só pra agradar seus olhos. Mas ele... Enfim, é uma questão de... É meio que subjetivo, no fim das contas, né? Ou você gosta ou não gosta. Mas eu adoro. Cario. Pensei que eu ia morrer agora, mas... Deu tudo certo. Desce. Esses daqui, quando eles ficam agonizando, eles morrem mesmo. Eles não voltam dos mortos. Primeira vez que eu passei dessa tela, com uma marca de explosão nesse botão, eu não conseguia ver que era um botão. Fiquei preso aqui. Opa! Vamos fazer um pouco diferente. Ah, é? Eu tô perdendo uma serra elétrica que tem nesse mapa. Deixa eu ir lá buscar. Não vou ficar sem a serra elétrica, tá louco? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa, né? Por aqui. Tudo bem que não precisava destruir esse barril, né? Mas, por que não? Opa! Ele dá uma futa, tá meio escuro. Esse mod, ele tá mencionando uns efeitos de iluminação bem interessantes. A versão desse mod que eu tô jogando é a versão 19, que foi a última que lançou. Mas o criador desse mod já tá trabalhando na próxima. A versão 20. Onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou? Caramba, onde tá aquela maldita serra? E vou piscicar pra esquerda aqui. Não. Aparentemente não. Com certeza é por aqui. Conseguiu. Com certeza nada. Bom, galera. Eu vou cortar aqui essa parte. Até eu pegar essa serra elétrica. Te vejo já já. Opa! Que isso? Não sabia desse segredo aqui não, olha só. Hum, muito bom. Bolsa de munição. Dobra a quantidade de munição que eu posso carregar. Enfim, galera. Eu vou procurar essa serra e volto já. Então, galera. Finalmente consegui encontrar essa serra elétrica. Então vamos continuar o gameplay. Eu devo dizer, galera, que enquanto eu procurava essa serra eu caguei no pau e acabei morrendo, simplesmente. E então, eu dei load. E refiz uma parte do caminho que eu já tinha feito enquanto eu gravava. Mas sem problema, bola pra frente. Caramba, eu tinha encontrado um segredo. Ah, aqui ó. Enquanto eu procurava a serra eu encontrei esse segredo aqui. E outro também. O outro lembrou de fita. Vamos lá, então. Opa, tem um lugar aqui que eu não fui. Bom. Não fui antes de eu morrer, pelo menos. Não fui eu melhor. Depois de eu morrer. Pronto. Aqui. Então eu venho pra cá. Hum. Merda. Ainda vim aqui. Eu sou burro, cara. Tem uns inimigos que eu não tinha matado por aqui ainda. Ai, tinha isso aqui também. Mais uma bolsa de munição. Que me dá munição e dobra a quantia de coisas que eu posso carregar. De munições que eu posso carregar. Mais alguma coisa? Tinha mais uma coisa, sim. Foi exatamente aqui que eu morri, não foi? Ou foi que eu fui do outro lado? Por que que atirou em mim? Você, né, otário? Eu não lembro como que eu desço ali. Eu não sei como que essa parede se abriu, mas... Droga, eu não acerto uma. Será que não tem vida por aqui pra... Opa, muito bom. Como vocês podem ver também, foi adicionado muito mais quadros de animação nos esportes desse jogo. Tanto dos monstros, quanto das armas. Tudo desse jogo praticamente foi melhorado, menos as texturas. Melhorado assim, né, relativamente. Isso depende do seu ponto de vista. Eu, particularmente, gostei muito. E prefiro essa versão aqui do que a original. Provavelmente, depende se você nasceu jogando Doom, né? Como a maioria. Será que não tem ninguém pra testar minha nova serra? Até tinha, né? Mas agora eu já desperticei a chance. Na próxima tela, eu prometo que eu vou usá-la. Ah, é, galera. No próximo episódio, eu continuo essa jogatina de Doom. Caso você tenha gostado, não se esquece, né? Deixa seu like, compartilha, etc. Falou! E aí